O que é o professor Roberto Silva? Quero desejar a todos vocês, amigos, alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, assim como o hebraico, aramaico e grego, meu muito obrigado por estarem caminhando conosco e por permitir que a nossa faculdade, que o nosso trabalho contribua na construção do seu saber bíblico, teológico e auxiliando na sua vocação e na sua caminhada ministerial. Que o Criador te abençoe com toda sorte de bênçãos. Queridos, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, o método histórico crítico, como método de interpretação hermenêutica para a interpretação do texto bíblico. Antes disso, você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, dê um like se você gostar e ative o sininho para notificações, ok? Fica o meu contato, que é o 11 970 98 42 32, para que você, se tiver interesse, possa perguntar sobre os nossos cursos. Todos os que eu citei, o básico, o médio, o bacharel em teologia, o hebraico, o aramaico e o grego, são oferecidos na modalidade presencial e à distância. E o tema de hoje, ele também é um tema que gira em um dos trabalhos da nossa faculdade de teologia, que é o chamado Enquetes Teológicas com FTLB. O grupo de WhatsApp, que todo sábado, das 11 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas, estamos interagindo com temáticas teológicas, através dos nossos, com os nossos alunos, ex-alunos, amigos, convidados, os ADMs, que têm excelente formação na área teológica, e todos os membros do grupo, têm trago muita informação, muita interatividade e um ambiente muito ético, respeitoso e com muito dinamismo e conteúdo teológico. Se você quiser fazer parte do grupo, me manda um oi pelo WhatsApp, se houver vaga, será um prazer inseri-lo no nosso grupo de WhatsApp, Enquetes Teológicas com FTLB. Bem, agora vamos falar do método histórico crítico. Método histórico crítico é um método de interpretação hermenêutica de caráter científico adotado pelas universidades teológicas de cunho acadêmico. Diferente de outros métodos, como o método histórico gramatical, que se inclina a uma boa interpretação, a partir dos textos primários, o texto maçorético hebraico, o texto grego para o Novo Testamento, e perguntas como quem é o autor, quando escreveu, por que escreveu, que contribuem na interpretação, no entanto, são métodos engessados, e alguns conceitos dogmáticos, ou até mesmo no chamado conceito de inspiração bíblica, que em alguns pontos não permite análises que o método histórico crítico permite de forma totalmente tranquila, tais como a negação historicista da criação do homem ali no Gênesis, ou seja, a literalidade da existência de Adão e Eva, o método histórico crítico sugere isso de forma tranquila, a narrativa antropogônica da criação do homem sendo uma influência dos mitos mesopotâmicos, a catástrofe do dilúvio, não como uma narrativa real, mas como uma narrativa ficcional influenciada pelos textos mesopotâmicos, tais como a epopeia de Gilgamesh, e muito mais. O método histórico crítico, ele permite uma análise, um olhar para o texto a partir de uma influência, são influências traditivas de outros povos que contribuíram na construção das sagas dos heróis, que contribuíram nas histórias míticas, tais como os deuses cananeus, El, Acherá, Baal, na construção deuteronomista do período veterotestamentário, e um pouco da religião cananita em alguns contextos israelitas, tais como o cenário nortista, que hoje, através da arqueologia, podemos identificar que existiu vários cultos, principalmente a Javé e a Acherá como casal divino. Hoje nós temos a arqueologia, nós temos o chamado Javé de Samaria, que era cultuado em conjunto a sua consorte, que era a deusa Acherá. Então, essa interpretação, aonde se consegue vincular o imaginário religioso de outros povos, contribuindo na construção da teologia do Antigo Testamento, do judaísmo pré-exílico, principalmente nortista, é um fato e uma realidade que o método histórico crítico lida bem. E outros métodos não lidam, por causa do conceito de inspiração, que analisarão isso como um fato totalmente errôneo, ou a negação da existência de Adão e Eva como personagens reais, históricos, também é um problema. Vou dar um exemplo. Dentro da teologia reformada, o conceito de sola escritura, somente as escrituras, engessado também no conceito de inspiração, é historicista, jamais negaria talvez a autoria de Moisés do Pentateuco, que vem da tradição judaica. O método histórico crítico não tem problema com isso, porque entende que o Pentateuco foi uma coxa de retalhos, de textos que foram construídos a partir de tradições distintas. Foi proposto por estudiosos às fontes do Pentateuco, às tradições heloístas, javistas, deuteronomistas, sacerdotais e produções de textos ou de pequenos textos que foram escritos em jarros, que foram riscados em pedras a partir do século X a.C. e vai caindo do século IX, do século VIII a.C., um período muito posterior à existência do próprio Moisés, que na cronologia bíblica é um personagem do ano 1445 a.C. Então, o método histórico crítico possibilita a negação de alguns fatos que em outros métodos de interpretação não podem ser negados, porque seria uma espécie de profanação ao conceito de inspiração e de inerrância. E o método histórico crítico não interpreta dessa maneira, mas possibilita novos viés, novos saberes e, em alguns momentos, a Bíblia passa a ser um texto fenomenológico que apresenta a experiência de fé de redatores, de autores, de comunidades judaicas ou comunidades cristãs, mas que não visa ser, talvez, um livro biológico de origem da vida ou que tenta trazer um conceito dogmático fundamentalista numa ideia de doutrina universal para todos os povos. Pois bem, isso é difícil para alguns protestantes, isso é difícil até mesmo para o calvinismo, vale a pena ressaltar que existem vários reverendos calvinistas que enxergam o método histórico crítico de forma demoníaca. Não vou citar nomes por questão de ética. Entretanto, é óbvio que eles enxergam dessa maneira porque o método histórico crítico desconstrói algumas bases. Por exemplo, os conceitos da teologia calvinista de infralapsarianismo, supralapsarianismo, os conceitos de predestinação antes da queda, após a queda, eles são simplesmente derrubados em um método histórico crítico quando se averiga que o Adão foi um personagem literário e que ele nunca existiu no contexto histórico, mas ele foi uma construção mítica criada para notificar a origem da humanidade a partir da fé judaica e não propriamente um personagem Adão. de fato, segundo a cronologia bíblica, de Adão a Cristo teria 4 mil anos e de Cristo até a nossa contemporaneidade mais 2 mil anos. Nós teríamos um ser humano descendente de Adão de 6 mil anos. E o que fazer quando a arqueologia tem artefatos, relíquias, aerógrafos de civilizações de 20 mil anos, 30 mil anos atrás que antecedem uma ideia de um Adão bíblico como personagem histórico real? É um problema. Então, o método histórico crítico lida bem com essas temáticas e possibilita um viés interpretativo mais científico e menos dogmático. Para mim, ponto totalmente positivo do método histórico crítico. Vale a pena também destacar a importância de Calbarte de Rodolfo Bultmann. Bultmann tinha sua hermenêutica ligada ao conceito de demitologização, onde ele apontava as influências helenísticas na teologia do Novo Testamento e sugeria uma nova interpretação hermenêutica. Calbarte com suas contribuições. No entanto, tanto Barte como Bultmann eles eram um pouco limitados também pelo conceito do querigma, pela ideia do texto bíblico ser uma ideia de ponte entre um ser humano necessitado e um Deus existente. E, de certa forma, isso os travava porque tinha aquela questão de não ir então longe no cientificismo, no conceito científico e talvez na investigação de uma interpretação bíblica com base nos achados arqueológicos, no contexto histórico, no contexto social, mas eles tiveram boas contribuições. no entanto, eles tinham as suas limitações. Falando de um autor que seria o Matias Flácio que no ano de 1567 ele deu uma boa contribuição através da sua obra chave de interpretação bíblica que já sugeriu novos conceitos interpretativos que não estavam tão engessados numa teologia protestante a partir das ideias de solo escritura. Também nós temos um autor que teve uma contribuição muito interessante foi o Hugo Cróstios. Hugo Cróstios ele foi o primeiro a sugerir uma interpretação bíblica distinta do Antigo Testamento e do Novo Testamento visto que lia-se o Novo Testamento como cumprimento do Antigo e tentava-se fazer uma espécie de conceito tipológico simbólico fazendo uma ligação com as profecias veterotestamentárias na figura de Jesus ou ligadas ao sacrifício o seu martírio no Calvário e aí esse autor ele desvincula ele notifica que o contexto do Antigo Testamento tem que ser isolado porque são épocas diferentes personagens diferentes um contexto sociológico e religioso diferente que de fato é o Antigo Testamento no período pré-exílico anda por um caminho principalmente o Reino do Norte que tem uma influência muito grande da religião cananita temos também o período pós-exílico com várias influências do zoroatrismo persa na concepção dualística do Deutero Isaías do Trito Isaías dos profetas pós-exílicos e muito mais então é muito difícil fazer um link dessa teologia veterotestamentária vinculando ao Novo Testamento a partir de um conceito helenístico a partir de uma influência do judaísmo com ranita então no método histórico crítico você consegue fazer essa vinculação essa junção dos saberes essa interpretação das tradições na construção do texto por trás da mente do redator do determinado texto ou da determinada perícope o método histórico crítico ele respeita procedimentos metodológicos tais como a análise da perícope do bloco literário que será averiguado no texto maçorético para o Antigo Testamento no texto grego para o Novo Testamento a crítica textual que será averiguado e comparado esse texto do texto maçorético talvez com a Sepetuaginta com a Pexita com o Pentateuco Samaritano averiguará as diferenças também a crítica da forma procurar irá se procurar o estilo literário o gênero literário a coesão interna averiguar-se a análise do conteúdo tentando extrair as expressões idiomáticas a análise filológica dos termos o sentido que os termos que as palavras e as frases tinham para a época que o autor viveu para o ambiente que o autor viveu então através da crítica histórica da crítica literária da crítica sociológica da crítica textual da análise da perícope tenta-se se fazer uma interpretação exegética com muito mais possibilidades de acertos e de uma interpretação científica e que não vise ser apologética defender uma fé ou um dogma acima de tudo exemplo quem é muito dogmático fundamentalista ele tenta defender trindade em gênesis um um através do hebraico bereshit alef alef que diz assim bereshit bará elohim et ha-shamai ve-et ha-arets ou seja em princípio criou elohim os céus e a terra aí pelo fato da terminação sufixo in ser plural o trinitariano dogmático ele tenta dizer que a trindade no entanto o conceito trinitariano não existia no antigo testamento e nem no cristianismo de origem quando o mesmo foi influenciado pelos primeiros cristãos judeus essênios com ranitas o conceito trinitariano ele vem depois posteriormente entende-se então às vezes esforçar o texto e uma interpretação para justificar o dogma é fazer uma eisegese e não uma exegese então com isso o método histórico crítico tem evoluído e no meio científico acadêmico proporcionado excelentes contribuições bem fica aqui a minha interação dentro deste tema o método histórico crítico espero que eu tenha ajudado você nós trabalhamos este tema no curso bacharel em teologia na disciplina de metodologia e exegese do antigo e novo testamento fica aqui o meu abraço a todos vocês xalom que o criador vos abençoe com toda sorte de bênção e lehi traote até logo tchau 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 tchau